Olá, pra você ligado na quarta-feira, estádio Newton Santos, cidade de Palmas, capital do Tocantins, recebendo um grande, né? Um bom público, Palmas e Paraná. Jogo decisivo pro time paranaense, joga pela vantagem do empate, já o time do Palmas precisa vencer, né? Pra seguir a frente aí na Copa do Brasil. Lógico que o grande interessado são os dois clubes financeiramente, mas rapidamente os dois times já estão lá no gramado, vamos escalando então, começando com Palmas, né? O Palmas comandado pelo técnico Alexandre, vem hoje a campo com o Jenerson, é o goleiro número um, lateral direito dois é o Grilo, três Pierre, quatro é o Brendo, pela esquerda o Guilherme número seis, pelo meio cinco é o Valney, Rian número oito, a Cioli com a número dez e aí o trio ofensivo, né? Tiaguinho número sete, o Elenilson número onze, o Marlon número nove, o time espanramado no quatro, três, três, o técnico é o Alexandre Gomes. Vamos à escalação do Paraná, né? O Paraná que veio na série B do ano passado, sexto colocado, vem tentando se reerguer, mas vem hoje com o Alan Al, que é o técnico, escalando o Alisson, goleiro número um, lateral direito dois é o Bruno, dupla de zaga, três pro Tales, quatro Fabrício, Juninho, lateral esquerdo número seis, pelo meio a dupla de volante, cinco carros dias, cai o número oito, armando a jogadas, o dez é o Tiago Alves, Andrei número sete, Robson número onze e Rodrigo Rodrigues número nove, é o centroavante, o time também espanramado no quatro, três, três. Vamos ao trio de arbitragem, a pita hoje, Marco Aurélio Augusto Fazecas, lá do estado de Minas Gerais, Frederico Soares Vilarinho, é o assistente número um e o Breno Rodrigues, o assistente número dois, o trio todo mineiro, boa sorte aí pro trio. Vamos às primeiras informações com o repórter Lucas Ferreira, boa noite pra você, Lucas, ótima transmissão. Olá, Vitor, boa noite pra você, boa noite a quem nos acompanha em todo Tocantins, pra esse duelo de tricolores entre tocantinenses e paranaenses, aqui com o Alexandre Gomes, técnico da equipe do Palmas, o Palmas que vem completinho, né, Alexandre, boa noite, como que você estudou esse adversário e qual que é a postura que você espera da sua equipe essa noite? É, boa noite a todos, na verdade a gente já vem há um tempo observando o Paraná, né, a maneira que eles jogam, algumas variáveis e a expectativa é o melhor possível, a gente tá pronto pra qualquer situação e a confiança tá lá em cima, a gente espera sair com bom resultado essa noite. Ok, Alexandre, obrigado, bom jogo, é isso, o Palmas vai tentar surpreender essa noite aqui, Vitor. Tá certo, Lucas, né, tá aí, então, a importância, né, que é uma partida decisiva, agora o Lucas também vai ouvir o Alan Al, né, o técnico do Paraná, então eu volto com você, Lucas. aqui, os dois conversando, aqui, os dois adversários se cumprimentando aqui, desejando sorte, uma outra pra esse início de jogo, obrigado, boa noite, é, Alan, como é que você posicionou sua equipe pra enfrentar o Palmas nessa noite, como é que foi essa viagem aí, imagino que seja desgastante até o Tocantins? Boa noite, a gente saiu na segunda-feira justamente pra ter um período maior de recuperação, é, mantivemos o nosso planejamento, a gente tem uma expectativa de um jogo difícil, até pelo, pelo adversário e, e a gente vem acompanhando algumas situações do Palmas, mas vamos esperar fazer o nosso melhor pra sair classificado daqui. Obrigado, Alan, bom jogo pra você, esse é o Paraná Clube que entra em campo. Muito bem, pra você ligado no estado do Tocantins, né, a rede Anhanguera torcendo junto também, no norte, e você acompanhando sempre, e torcendo, talvez, pra você tocantinense, pro Palmas avançar, ou pro Paraná, pra você também está acompanhando, mas o estádio Newton Santos, me parece que o gramado sofreu algumas alterações, tava meio castigado nos últimos anos, nessa última temporada, principalmente, foi castigado, mas agora parece que tá em perfeitas condições, né, Lucas? O gramado aí, do estádio Newton Santos. É isso, Vitor, o gramado do estádio Newton Santos, muito castigado no primeiro jogo do campeonato tocantinense, né, nesses últimos dias, Vitor, o trabalho de manutenção foi feito aqui, e melhorou muito, em relação à estreia do tricolor da capital, que é o líder do campeonato estadual. Vamos ver se na prática, com a bola rolando, se o gramado vai realmente suportar o jogo dessa noite. Tá certo, então, valeu, Lucas, nossa dupla de comentaristas, Kleber Guerra, Teodoro de Castrolinho na central do Apito, mas começando com o Kleber, realmente, Copa do Brasil, 80 times de olho na bolada, Kleber Guerra, o que a gente pode esperar, talvez, hoje, do Palmas, pra tentar avançar pela primeira vez, pra segunda fase, mas recebendo um time de tradição, que é o Paraná, mas que não vive um bom momento financeiramente, também tá de olho na grana, boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite, Teodoro, uma boa noite a todos que nos acompanham, pra todo o estado do Tocantins. A expectativa do Palmas, enorme, porque não só financeiramente, mas também de lançar, né, o nome do Palmas, mais uma vez, no cenário nacional. Enfrenta um Paraná que não vem bem, não só financeiramente, como você falou, é uma reestruturação do Paraná, dentro do campeonato paranaense também, o Paraná ocupa a oitava colocação, então vem com dificuldades também dentro do seu estadual e o Palmas já lidera, né, o campeonato tocantinense, invicto com seis pontos, fazendo uma bela campanha, então a expectativa é a maior possível com relação a todo o estado do Tocantins, de ver o Palmas passar a próxima fase, precisa buscar vitória, então tem um embate aí que tenho certeza que vai ser bem equilibrado. E que com certeza já vem com um projeto, né, que já é atual bicampeão tocantinense, enfim, é o líder do campeonato, Teodoro de Castrolino, o trio de arbitragem sempre é questionado, mas o trio mineiro, bom nome, já conhece o senhor Fazecas aí ou não? Boa noite. Boa noite, o Marco Aurélio Fazecas, da CBF, tem 32 anos, é engenheiro e esse é o jogo mais importante da sua carreira, porque ele é um ato, vamos dizer assim, em formação e é discípulo do Márcio Rezende de Freitas. Tá certo, tá aí Teodoro de Castrolino, central do Apito, saída vai pertencer ao tricolor da capital, Palmas, jogando hoje de azul, vai enfrentar também, né, o outro tricolor paranista, né, que é o Paraná, lá na Vila Capanema. Torcedores ainda vão chegando ao estádio, clima de empolgação, né, do tricolor da capital, representante aí do estado do Tocantins. Alô, Tocantins, todo mundo torcendo junto aqui na tela da Anhanguera, hein. Autoriza ali o árbitro Marco Aurélio, começa o jogo, começa a Copa do Brasil, 2020, Palmas e Paraná. Pra você ligado aqui na tela da Anhanguera. Tá chegando ali atrás, rifando ali o time do Palmas. Ela chegava ali pra fazer o corte, o Valnei, vem pro arremesso, ali o Paraná. Vem chegando o Robson. Lançando ali mais atrás, chega ali o Palmas, fez ali o corte, deu sorte ali, ó, com estilo o Rian. Já recupera mais uma vez ali o Bruno. É o embate, tentando ali o Caio, fazendo abertura lá na esquerda, vem o Paraná jogando de branco, o Juninho bateu e aí defendeu. Ali o Jenerson, lá no primeiro minuto de jogo, assustando ali o time do Paraná. Aí o recolho e atrás, fogueira, hein? Aí a pressão, a torcida não gosta. Vem o Palmas, Thiaguinho. É um jogador também que já tá nas graças, né, da torcida, do tricolor. Tá fazendo abertura ali o Valnei lá pela direita, recebe o camisa 5, fez a tabela, a galera gostou. Aí o Ascioli, já passa lá na direita, lá vem o Palmas, cruzamento ali na área. Fez ali o corte o Carlos Dias. Tá buscando também ali a resposta e a preocupação, né, ali da zaga paranista. Aí vem mais uma vez ali o Palmas, Rian. Já devolvendo na direita, vem cruzamento, foi bem ali no corte o Juninho, recuperando e já mandando ali pra frente. E aí, mais uma vez. Pelo menos tentava ali a jogada, acabou atrasando a bola até o Guilherme. Jenerson. Lembrando que nessa noite de quarta-feira, Copa do Brasil, como eu disse, né, o maior campeonato hoje, todo mundo de olho na grande premiação. ou talvez ir passando de fase, seja uma, seja mais interessante pra cada clube. Já já a gente vai com números, né, de Palmas e também de Paraná, só de estarem participando já nessa primeira fase aí da competição. Aí o passo aqui na direita, Bruno, na verdade é o Robson. Lançamento ali na frente. Tentava ali o Thiago Alves, volta o Rian. Recupera o Palmas. Opa! Deixou no chão. Aí já tentava ali o passo ali pela esquerda. E cada jogada, talvez, não de elasticidade, mas deixando a galera no chão. Aí, aí, falta do Rian. Levanta a torcida, né, Cleber? Essa é a Copa do Brasil. Aquele primeiro momento, né, os primeiros minutos são importantíssimos, porque tem aquela ansiedade de estar começando a Copa do Brasil. E o Paraná tem uma equipe jovem também, outra equipe jovem do Palmas. Então, ansiedade é natural. E o Palmas tá indo pra cima. Então, isso aí é importante, dentro de casa, tentar fazer o resultado. Aí a jogada pela direita. Passou ali o Valnei, acabou errando. Foi no carrinho, foi na saúde, amigo, ali o Pierre. Segue o lance. Vem o Palmas. Lançamento na área. Boa bola ali pro Marlon. Girou, bateu, cruzou. A bola foi pra fora. E a galera aplaudiu, Cleber Guerra. Tá participando, tá sentindo o bom momento do time. O time, né, não teve qualquer insegurança com relação a estar estreando na Copa do Brasil esse ano. O Paraná tá tentando sair, mas a postura do Palmas é bem interessante. Né, tá assim, tomando a rédea da situação e mostrando que tem condições de enfrentar de igual pra igual a equipe do Paraná Clube. Aí o Valnei. Boa bola ali pro Asiônio. Melhor ainda o Tiaguinho aqui na esquerda. Vem o Camisa 7. Impossível. Bateu! A bola passou ali à direita. De novo! Levantou a galera no Newton Santos. Tiaguinho, pé direito. Acompanhou ali o Alisson. E a bola passou realmente assustando. Passou um pouco longe ali do gol. Mas acreditou, né, na jogada ali o Tiaguinho. E terminou a jogada, né, terminou a jogada. Chutou no gol, terminou, dá tempo de se posicionar e fazer com que o jogo corra. Então isso é importante também, a equipe ter definição, chutar a gol. Aí a jogada mais uma vez ali pro time do Paraná, bem, Robson. Ótima bola ali na frente. Rodrigo Rodrigues bateu, dividiu. Ali com o Pierre. Já colocando a bola pra fora. Vamos pra cinco minutos, você curtindo na tela da Anhanguera. Hoje, depois de Palmas e Paraná, o incrível Lucas Gutierrez. Gutierrez entra em campo e entra no rar, né, resenhando. A rodada não segue o jogo, fique ligado. É aqui, hein, na tela da Anhanguera. Tem novidade na programação pra você. Essa, voltando, né, as transmissões esportivas nas noites de quarta-feira. A galera pega no pé, né, demora ali pra cobrança o Paraná. Levantou na primeira trave. Já chegava fazendo o corte. Ele, Nilson. Olha a sobra, batida pro gol. Jenerson. Tava esperto no lance. O goleirão do Palmas. Thiaguinho. Esse aí já fazendo um ótimo lançamento. Aí já são três contra três. Já fez o corte. Pé esquerdo. Bateu pro gol. Bateu fraquinho. Bateu fraquinho. Foi nas mãos ali do Anderson. Bateu. Agora, Kleber Guerra. A válvula de escape, talvez, nesse início de primeiro tempo. Tá gostando do jogo o Thiaguinho. Tá levantando a galera, hein. E movimentação. Interessante a movimentação do Thiaguinho. Fez uma finalização pelo lado esquerdo. Já estava do direito pra puxar o contra-ataque. Nessa daí, a gente vê que tá com vontade mesmo. Porque tinha até a opção de tentar tocar no Ascioli também o Elenilson. Mas preferiu bater. Ela não pegou bem. Foi rasteirinha ali. Muito fraca. Não deu trabalho pro Alisson. Mas mostra a vontade do Palmas. Tá jogando em casa. Quer apoio do torcedor. Aí o Rian. Ele com o Valnei. Já lança ali na frente. Vem o Palmas mais uma vez. Recupera o Paraná. O jogo começa bom, hein. Copa do Brasil é isso aí. O Palmas precisa da vitória. O Paraná joga por um empate. Pra avançar a segunda fase. Vai começando mais uma vez ali a equipe tocantirense. Pierre. Lançamento ali na frente. Thiaguinho mais uma vez. Escapa ali da marcação. Voltava ali o Andrei também pra ajudar. O Paraná vai cercando ali praticamente na linha do meio campo. A jogada foi bem do Guilherme. E vai com tranquilidade, né. O Breno até o Pierre. Reloginho já marcando sete minutos do primeiro tempo. Direto de Palmas. Estádio Nilton Santos. Por enquanto zero Palmas, zero Paraná. E você torcendo junto, hein. Na tela da Ianguera. Apoiando o futebol local. Futebol tocantirense. Vem Tiaguinho. Está em cada uma da marcação. Voltou mais atrás. Grilo. Deixando com o Pierre. O Pierre rapidinho ali pro Breno. Valnei. O Gênero. Robson. Essa aí tentava lá pro Grilo, né. O último toque foi do jogador do Paraná. Vitor. Por isso, arremessa o lateral. Diga lá, Lucas. Técnico Alexandre Gomes bastante agitado, Vitor. E a preocupação dele é com o lado direito aqui do ataque da equipe paranaense. Ele pediu pro lateral esquerdo dele, o Guilherme, atenção. O Robson é muito rápido, não sobe muito. É, o Robson é aquele já conhecido, né. Talvez os grandes centros já vem rodado. Tá no time do Paraná. E chama atenção, né, Kleber Guerra. Dá pra atrair, talvez, a marcação nesse primeiro tempo. Camisa 11 pode fazer a diferença. O Robson, depois de dois anos na Coreia, retorna ao Brasil. É um atacante que joga pelo lado direito, mas sempre levando por dentro, porque bate bem com a perna esquerda. Vai lá, Vitor. Olha o lançamento ali na frente. Já chegava ali pra fazer o corte, o Taris. Segue o placar de 0 a 0 na sequência, falta complemento lá, Kleber. O Robson retornando da Coreia, como a gente falou, mas teve o destaque na Napolina, no campeonato goiano. O Goiás o contratou. Ele acabou não tendo muitas oportunidades na equipe principal. Jogou o sub-23. E depois foi pra Coreia, lá foi muito bem, e agora retorna e tá tendo oportunidade no Paraná. Então tá certo mesmo ali o Alexandre. Tem que ficar muito ligado, porque ele leva pra dentro e bate com a perna esquerda. Futebol na Anhanguera. A gente torce junto. Epocler elimina as toxinas do fígado. Fígado, Epocler. Lançamento ali na esquerda, vem o Paraná, cruzamento na área. Chegava ali pra fazer o corte. Mais uma vez, ali o time do Palmas. Segue o placar pra você. Na tela da Anhanguera, 0 a 0, quase 10 minutos do primeiro tempo. E a bolinha trabalhando, hein? E é gol do Guarani, Morel. Morel, perdão, vem aí a informação. Opa! Chapelou ali, Thiaguinha. Pela Taça Libertadores. É o Guarani do Paraguai, 1 a 0 pra cima do Corinthians. Lembrando que estamos acompanhando também os outros jogos da Copa do Brasil, né? Saindo o gol lá, a gente vai informando aqui pra você. Por enquanto, 0 a 0, Caxias e Botafogo. Foto tentava ali a jogada o Rian. Acabou perdendo. Recupera ali o Carlos Dias. Colocando mais na frente. Tabelou. Funcionou. Lá vem o Paraná. Pierre por baixo. Chegou rasgando e tirando ali. Um lance de perigo, né? Que se o Andrei passasse, amigo, ia sair na cara ali do Jenerson. E aí o Pierre foi só na bola, né? Teodoro de Castro. O Nilton Santos dizia que se nos 10 minutos iniciais ele acertasse os dois primeiros passos, ele tinha um dia de bom jogo, de acerto. E até agora, as duas vezes que ele soprou o apito, soprou corretamente. Em relação ao árbitro, né? O senhor Marco Aurélio Fazecas. Aí a queda ali preocupa, viu? Caiu da maneira que caiu. Tentou dar o rolamento. Mas como a gente vê o gramado ainda um pouco seco, o ombro prendeu. E parece que lesionou o ombro ali. Então a clavícula ali acaba forçando bastante. Na queda, né? Na queda. Na bola. Jogada limpa. Foi muito bem o Pierre Nazaga ali. Cortou, né? Na cobertura. Mas na queda, infelizmente, né? Acabou levando azar o Andrei. Vamos ver se não é nada grave que ele possa continuar. Vamos lá. Aproveitar que está recebendo atendimento. Vamos ao gol do Guarani. Gol do Libertadores. Para cima do Corinthians. Aí o Ivan Ramírez. Cruzamento para a área. Todo mundo na cara do Cássio. E o gol! Gol! Do Guarani! Com sete minutos, o time paraguaio abre o placar. Ah, é, é. Gol legal. Não parecia impedido ali, mas gol foi validado. Gol foi legal. Gol legal. Teodoro, aquela famosa linha burra, né? A antiga linha burra. Voltando para a Copa do Brasil. Doze minutos do primeiro tempo. Segue zero para o Palma, zero para o Paraná. Você torcendo junto aqui na tela da Ianguera. Lembrando que ainda hoje tem o segue o jogo. De volta à sua programação normal. Lucas Gutiérrez já resenhando toda a rodada da Copa do Brasil. A noite da Copa Libertadores, da Taça Libertadores para você. Tudo isso aqui, ó, na tela da Ianguera. E jogado ensaiado ali para o Paraná. Cruzamento na área. Já fez ali o corte. Pé esquerdo. Tiaguinho estava esperto ali na sobra. Já recua todinho ali o time do Paraná com o Carlos Dias. Alisson. Está devolvendo ali para o Carlos. Estado do Tocantins acompanhando pela rede Ianguera. Copa do Brasil. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Você de norte a sul, de leste a oeste do estado. Belo estado do Tocantins. E o Palmas tentando fazer história. Mas para isso tem que vencer. Paraná joga com regulamento. Por enquanto esse 0x0 vai classificando o time paranaense para a segunda fase. Mas tem muito jogo para você curtir aqui na tela da Ianguera. Bruno. Andrei. Devolve ali o cruzamento na área. Todo mundo acompanhou. Saiu ali com o grilo. Recuperando para o time tocantinense. Valnei ficou no chão. Queria a falta. Segue o lance. Recupera mais uma vez o time do Palmas. Guilherme. Tiaguinho. Está recebendo uma forte marcação. Foi esperto ali o Tiaguinho. O Guilherme também. Já despacha aqui na esquerda. Devolve ali o Tiaguinho. Tenta jogar individual. Fechou o cerco ali o Thales. Arremessa lateral. Lucas Ferreira. Quem tem mais agitado aí no banco, hein? Está o Alan ou está mesmo ali o Alexandre? Olha, agora o Alexandre mais agitado. O Alan agora agitado mais um pouquinho também. Ele pediu mais atenção ao homem de criação, o Tiago. Ele pediu mais aproximação do Tiago junto ao centroavante Rodrigo. Ele disse que o Rodrigo está muito isolado. Aí a jogada ali do Palmas, né? Se referindo ali ao Tiago Alves na camisa número 10. E o camisa 9, que é o centroavante, que eu falei poucas vezes o Rodrigo Rodrigues. E o Palmas vai de novo. Olha lá pela direita. Grilo. Valnei. Tentou ali a tabela. Segue o lance. Já tenta puxar o contra-ataque o time do Paraná. Robson. Tiago Alves. Bem recuado. Fez a inversão aqui na direita na hora do domínio. A galera pega no pé. A bola foi mal. Essa aí não deu para o Andrei. Ainda não recuperou o Andrei não. Ficou fora, retornou agora, né? Com a dor no ombro. E a gente que conhece bem o Rodrigo Rodrigues. O Rodrigo é de área. Precisa que a bola chegue nele. É um jogador que não consegue sair para poder fazer a mobilidade ali e participar muito do jogo. Então precisa-se de encostar um pouco mais para que ele possa aparecer no jogo. Senão ele vai ficar isolado. Bolinha na tela. Tem gol para você. Gol da Copa do Brasil. Pedro Raul. Abrindo o placar para o Botafogo. Para cima do Caxias. Um a zero. Já já o gol para você. Essa noite de quarta-feira. Hoje dia 5 de fevereiro de 2020. Com certeza uma noite para entrar para a história, talvez. Para você, torcedor tocantinense. Recebendo essa, vamos dizer, essa ótima transmissão para você. Entre Palmas e Paraná. Para você ser ainda mais bairrista. Torcer para o time do seu estado. E a Copa do Brasil nos proporciona isso. Para ficar, talvez, mais próximos. Por enquanto, 0 a 0. 16 minutos já do primeiro tempo. Esses confrontos são importantes, Victor. Para que a equipe do Palmas possa ir amadurecendo. Que o torcedor possa ter contato com seus jogadores. E que o Palmas possa buscar uma colocação numa divisão cada vez melhor. Aí a jogada lá pela esquerda. Andrei. Aí o Paraná. Já levantando na área. Condição legal. Acabou furando. Já subiu a bandeira. Não valia mais nada. Futebol na Anhanguera. A gente torce junto. Vivo destrave sua internet com ultra-velocidade de Vivo Fibra. Aí começando ali atrás o time do Palmas. Rian. Fechando com o Pierre. Galera, volta a fazer barulho no estádio Nilton Santos. Ajudar ali o time. Guilherme. Volta mais uma vez o tricolor. Galera gostou do passe de calcanhar. Vem o Guilherme. Cruzamento. Rasteirinho. A bola voltou ali no Carlos Dias. E mesmo assim não afasta o perigo. Pressão do Palmas. Vem o Thiaguinho. Buscava ali o Rian. Thiago Alves. Começa tudinho mais uma vez ali o time da Vila Capanema. Que no ano passado disputou a Série B. Até começou bem a Série B. Entre os primeiros colocados. Na parte de cima da tabela. Depois teve o deslize. Acabou tropeçando. E o sonho de voltar a Série A ficou distante. Os problemas internos. Os problemas internos começaram a interferir. E na reta final mesmo. Acabou faltando fôlego ao Paraná Clube. E vai mais uma vez agora buscando talvez o investimento que venha de fora do país, né? Para o investimento. Mas talvez a Copa do Brasil seja a válvula de escape. O dinheiro, né? No caso financeiramente. Porque talvez esse grupo só investiria no time para a Série B. Esse ano de 2020. Vai precisar para acertar as contas do ano passado ainda. Tem muita coisa em aberto. Então o Paraná depende muito dessa arrecadação aí. Dessa verba da Copa do Brasil. Aí a roubada de bola. Vem mais uma vez ali o Palmos. O zagueirão. O Brendo. Já lançando ali na frente. A condição é legal. Chegou! Ali o Bumba Belboi do Bruno. Já isolando na sequência. Segue o lance, né? Que iria falta ali no meio o Robson. Na verdade o Rodrigo Rodrigues. O ato. O senhor Marco Aurélio está dizendo que o jogo flui normalmente. Bateu para o gol. O Alisson defendeu. E para você. O Tocantins, né? Que está nos assistindo aqui pela rede aí agora. Novidade também na nossa plataforma. Alô, Tocantinenses. Alô, você acompanhando através do nosso site. Globosport.com.br Vai lá, divulga. Para todo mundo acompanhar também. A transmissão da rede Anhanguera. Também pela internet para você. Espalhado nesse mundão lá fora. Por enquanto, nada de gol, hein? Zero a zero. Aí o toque mais atrás. Bruno. Tales. Mexendo ali com o Fabrício. O Fabrício deixa lá na esquerda para o Juninho. Está subidindo o jogo, né? Aí vai direto para fora. Futebol na Anhanguera. A gente torce junto. Escol a puro malte que desce girando. Gira! Aí o arremesso lateral. Valnei. Grilo. Aí o chutão do Pierre. A bola ultrapassa a linha do meio-campo. Mesmo assim o jogo fica truncado. A galera volta a cantar no Nilton Santos. Está gritando palmas, palmas. E é o tricolor da capital. Tentando fazer história na Copa do Brasil. Realmente é um clima amistoso. Dentro de campo. Mas ali na arquibancada a galera realmente quer fazer o papel dela, né? Que sair para o abraço e com a classificação ainda para a próxima fase. Esse é o sonho e sabe da importância que é. Então por isso que está toda a torcida motivada. Aí o cruzamento na área. Guilherme. Já fez ali o corte. Volta mais uma vez ali o Palma. Segue o placar de 0 a 0. Você torcendo junto na tela da Anhanguera. Tiaguinho. Olha o que bola esse Tiaguinho aí. Rian. Deixando lá na direita. Vem o Grilo. Do Grilo até o Pierre. O Pierre avançou um pouquinho ali na frente para o Ascioli. Que durante a semana, né? Se recuperou de contusão, né, Lucas? E acabou vindo para o jogo, né? O Ascioli, camisa número 10. É, o principal jogador da equipe do Palmas nesse início de campeonato tocantinense. Chegou a preocupar a comissão técnica. Mas aí em campo para tentar ajudar nessa possível classificação. Aí o lançamento na frente. Marlon. Fechou ali para o Grilo. Valnei. Está de longe, ó. Vem a canhotinha. Ele não bateu. Tentou-lhe o lançamento. Oh, cadê ela? Ha, ha. Essa aí o Bruno fechou o olho. E a bola foi para fora. Arremessa ali para o Palmas. Vem, Guilherme. Segue 0 a 0. 22 minutos já do primeiro tempo. Você curtindo aqui na tela da Anhanguera. Copa do Brasil. Bolinha na tela. Tem mais gol para você nessa noite. Caxias empata, né? Com o Carlos Alberto. Caxias 1. Botafogo também 1. Já já a gente vai ver o primeiro gol do jogo, né? O gol do Botafogo. E depois o gol de empate. Aí do Caxias. Balnei. Aí o lançamento aqui para o Tiaguinho. Tem condição, hein? Não levantou a bandeira o senhor Breno, não. Tiaguinho levou para a esquerda. Vem, Guilherme. E aí foi... Foi enganado pelo próprio gramado. Semana de emoções em Avenida Brasil. A vingança de Lina chegou no seu ápice. E vai enrolar muita coisa. As cenas clássicas que o Brasil todo lembra. Não vale a pena ver de novo na TV em Iguera. Depois da sessão da tarde. Amanhã. E nessa aí, ó. Tinha toda a condição, talvez, de fazer o cruzamento. Enquanto a gente está vendo o Alan, né? O técnico do Paraná. O Rinha está do seu time. E o Bruno, nessa aí, também ficou sentido. A jogada do Tiaguinho foi bem interessante. Tiaguinho está demonstrando, né? Ousadia. Não está com vergonha de tentar o drible. Isso é importante. Tiaguinho é mais uma das indicações do Alexandre, né? Que trouxe o treinador, trouxe para o Palmas. Tiaguinho é formado lá na base do Arte Sul, no Rio de Janeiro. Passou pelo Barra da Tijuca. E aí, agora, está lá no Palmas com o Alexandre. Então, jogador bem interessante, mobilidade. É, talvez o Lucas nos disse que nos trouxe a informação que o Acioli seria o principal jogador. Mas esse Tiaguinho é aquele de incendiar o jogo, amigo. O Acioli ficou sem treinar. Então, eu acredito que, assim, está pegando um pouco de confiança no tornozelo. Na hora que ganhar a confiança maior, o Acioli é aquele cara mais finalizador e de criatividade. Então, a perna esquerda do Acioli é muito boa. E o Tiaguinho é que está sendo a sensação até agora. Aí, o lançamento. Olha, para o time do Paraná. Recebendo o Juninho. Caio. Deixando na direita para o Bruno. Segue zero, pau a zero, Paraná. Copa do Brasil. Você em todo o estado do Tocantins. Com exclusividade, acompanhando também pela internet. Nosso site globoesporte.com.br. É o internauta também se ligando na transmissão. Mas gol que é bom, até agora nada. Segue zero a zero. Já ali o carrinho. Olha a tabela funcionando. Chegou ali com o pé direito. E a bola vai para fora. O jogador vai ser atendido ali no Paraná. Vamos ao gol do Botafogo. Gol pela Copa do Brasil. É, já já. Já já o gol do Botafogo, né? O Botafogo vai abrir o placar. Já, não vai dar mesmo não, hein? Já vem substituição do time do Paraná. E vai mexer cedo o ala, hein, o Kleber Guerra. É, parece que realmente não vai dar para o Andrei, né? Que está caído. Vai dar o ombro mesmo. Naquele momento, aquele lance que a gente falou. Acabou se sentindo, né? Ele tenta. Aí mais uma vez. O um já estava ruim na segunda. Não deu para o Andrei. Lucas Ferreira vai mexer o Paraná. Vem o número 17, hein? É, uma mexida forçada aí para o técnico Alan Vitor. Agora o número 17, Rafael Alemão. Entrando em campo na equipe do Paraná. Entrando o lugar do Andrei, camisa 7. Obrigado, então, Lucas. Aí a imagem do Rafael Alemão já em campo. O lugar do Andrei realmente não deu. O tal do ombro é muito complicado, né? E a queda ali acabou prejudicando muito. É mais ou menos o mesmo estilo o Rafael Alemão. Jogador de mobilidade, novo também, 23 anos. Tem o porte um pouco maior. Então vai fazer com que o Rodrigo Rodrigues, que está isolado, possa ter um companheiro que fique mais lateralizado com ele. E o chutão ali do Guilherme. Segue o placar de 0 a 0. 26, vamos para 27 minutos no primeiro tempo. É a noite de quarta-feira. Está recebendo a Copa do Brasil. Já, já, né? Para você que acompanha sempre as transmissões. Mas na rede Anhanguera, a gente tem a nossa hashtag que vai fazendo sucesso a cada ano, que é a gente torce junto. Já, já, tem a nossa rodadinha de abraços nessa noite de quarta-feira para você no Tocantins, que hoje talvez esteja nos assistindo pela primeira vez. Então já, já, tem aquela, talvez, retribuir o carinho e a audiência, né? Aí a farta ali do Bruno para cima do Tiaguinho. O Tiaguinho reclama. Professor, cadê o cartão? E aí? Teodoro de Castro Lino. Temperatura esquentou. O Tiaguinho está com moral. Era para cartão ou não? Não, não era para cartão. Ele tem um jogo sob controle. Está em cima do lance. Até agora acertou todas as suas marcações. Aí a preocupação ali do Alisson. Já vai ajeitando ali a sua barreira pela Libertadores. A gente acompanhou o gol do Guarani para cima do Corinthians, né? Lá no jogo, lá no Paraguai. É uma das nossas atrações do nosso show do intervalo. Já, já, também tem os gols do empate, por enquanto, entre Caxias e Botafogo. Aqui vem o Palmas. Aí a cobrança do Asciola. O toque de cabeça. Tem ninguém na sobra. Aí na sequência ali a falta. Vamos ao gol do Botafogo pela Copa do Brasil. Lá vai o Bruno para a cobrança. Levantamento. Olha o cabe. Desviou o toque do Pedro. Gol! Gol do Glorioso! Aí o gol do Botafogo. Pedro Raul. Por enquanto vai garantindo, né? A classificação Botafogo porque o Caxias vai empatando, mas Botafogo, assim como o Paraná, tem a vantagem do empate. Aí o chutão ali para fora. Arremesso lateral que favorece ali o time paranaense. Juninho. Está deixando com o Rafael, o alemão. Estou perdendo ali o alemão. Escorregou ali também o Elenilson. Caiu. Aperta o Tiaguinho, volta o Rion. Vem o Palmas ali no contra-ataque. Ele é o Nilson. Já faz ali o lançamento. Seria ali para o Marlon. E recupera o Palmas, né? Vai editando o ritmo, né? Não com aquele desafogo, não assustou tanto ali o Alisson. Mas que vai criando, não tendo só o maior posto de bola, Kleber Guerra, mas que teve mais finalizações até agora. Está melhor no jogo o Paraná. Por ter a vantagem de jogar pelo empate, isso daí faz com que o Paraná fique um pouco mais retraído. Mas tenha certeza disso. O Paraná, que durante a semana falou que não conhecia nada do Palmas, já conheceu. Já sentiu que é um time que é organizado. O Alexandre Costa montou a equipe bem. A equipe que busca o ataque e está consciente que precisa fazer o gol. Então o Palmas está bem no jogo. 30 minutos de jogo, a gente chega aí aproximando. E o Palmas está bem. Precisa ser um pouco mais ousado, sim. Mas sem arriscar muito para não dar o gol para o Paraná. É, por enquanto 0x0, jogo equilibrado. Meia hora já o reloginho marcando. O Paraná tentando, talvez, já fez uma substituição, né? O Andrei acabou sendo substituído. Mas está difícil também furar o bloqueio. Vai tentando agora, no lançamento. Se fecha todinho ali o tricolor da capital Palmas. hoje o duelo dos tricolores. Um paranaense, o outro da capital, da região norte do país. Representante, né? Aí do estado do Tocantins, da Copa do Brasil, tentando avançar pela primeira vez. É como o manda a regra. Teodoro de Castorino agora. O Arthur é neutro, né? Aí corretamente a bola bateu nele e ele parou o jogo. Vai colocar ali a bola ao chão. Ali o Rodrigo Rodrigues está prontinho ali o nome. O Alan olha para o relógio. E volta mais uma vez ali o Paraná. Bola e o... É o primeiro tempo que você curtiu aqui na tela da Inhaguera. Opa! Essa aí o Bruno. O cobracinho pintou cartão, hein? Cartãozinho amarelo aplicado pelo árbitro do senhor Marco Aurélio. Central do apito Teodoro de Castorino. Primeira jogada mais dura, mas também o atleta valorizou muito e bem aplicado o cartão amarelo. Ali no bracinho, né? O Tiaguinho. Já vinha chamando atenção. Primeiro cartão aplicado aos 32. Olha o erro. Vem o Paraná. Vem avançando o Tiago. Invadiu a grande área. Bateu! Gol! É do Paraná! Tiago Alves, camisa número 10. Agora, metade do gol. Que lambança ali no Breno. O Tiago Alves dominou, acreditou, bateu cruzado, não deu ali pro Gênero, Bergson. O camisa 10 abre o placar o Newton Santos. É, preocupa o torcedor do Palmas, mas o Tiago não tem nada a ver com isso. Foi aos prontos ali comemorando. Por enquanto, aumenta a vantagem. Agora, Paraná 1, Palmas 0. Leber Guerra. Levou azar o Breno, tentou tocar, mas a bola acabou presa ali na grama. Não tem nada com isso o Tiago. Tiago Alves, garoto, que veio do Sub-23 do Palmeiras. Já tava sendo cobrado ali pelo Alan pra participar mais e participou. Roubou a bola no ataque, foi pra na diagonal e bateu cruzado. Sem chance pro Gênero. Faz 1x0 o Paraná, complica. Dentro daquilo que a gente já tinha comentado, não podia se expor tanto. Acabou levando o gol. Agora vai ter que arriscar mais pra tentar fazer dois gols. Precisa de dois gols o Palmas agora. É, o Palmas agora tem que ganhar o jogo, né? Tem que fazer dois gols. Aí o nervosismo toma. Na verdade, o Rafael Alemão vai levando pro pé direito. Mateu! A bola passou sobre o gol. Futebol na Inhaguera. A gente torce junto. Gol. Apuro mal de que desce girando. Gira! Aí o Rian. 1x0 pro Paraná. Guilherme. Lembrando que o Palmas nunca avançou a segunda fase. Time que nesse momento vai liderando o campeonato tocantinense. Tá bem no início, mas vem liderando com duas vitórias. Aí o Robson. Foi só na bola. Tá valendo. Vem Tiaguinho. Balneio. Acabou se precipitando. Errou o passo mais uma vez. A galera não gosta. Aí volta mais uma vez ali o Palmas. Na sequência ali a falta. Futebol na Inhaguera. A gente torce junto. Casas Bahia tem oferta surpresa no aplicativo Baixe e Descubra. A primeira guerra tá aqui, ó. 2004 passou. É a melhor campanha do Palmas. É a melhor campanha do Palmas. Mas é porque, na verdade... Passou por três, né? Ele fez contra o Remo na primeira fase. Passou pelo Nacional do Amazonas na segunda fase. Passou pelo Gama, né? Na terceira fase. E acabou caindo no 15 de novembro. Na quarta fase de 2004. Na quarta fase de 2004. Que quando o Santo André, né? Foi campeão do Flamengo lá no Maracanã. Então, essa é o objetivo do Palmas, né? Tentar fazer uma boa campanha. Talvez uma campanha que mudou o formato da Copa do Brasil de uma forma mais direta, financeiramente. Talvez entraria pra história só de passar pra segunda fase. Vai lá, Lucas. Informação. Vocês falando aí da melhor campanha do Palmas. E o 15 de novembro que eliminou o Palmas nessa época. Vai lá. Olha a jogada. Vem ali o Marlon. Bateu de esquerda. Ganhou o escanteio. Prossiga, Lucas. Vai lá. Nessa época, o 15 de novembro era comandado nada mais, nada menos do que por Mano Menezes. Justamente, né? O Mano. Que de lá pra cá. E tomando realmente ali. Foi técnico. Por íntios, né? Pra seleção brasileira. Da creme, enfim. Aí o lançamento ali na frente. Já saiu ali pra fazer a defesa o goleiro do Paraná. Vitor, o interessante é que a gente citando, né? A busca, justamente pelo que dá de retorno financeiro. Em 2004, o Palmas teve uma arrecadação de 365 mil em premiações. Se fosse hoje, né? Nessa atual premiação da CBF, o Palmas teria arrecadado 3 milhões e 300 mil passando até a quarta fase. Isso daí seria sensacional, né? Dentro do orçamento hoje pro Palmas. Hoje, só dos dois times estarem participando, né? Palmas e Paraná. É lógico que tem a diferença de grupos, enfim. Mas estão localizados hoje no grupo 2, né? Então, grupo 2 entre Palmas e Paraná. Os dois hoje, só de estarem em campo participando da primeira fase, já embolsaram 540 mil. Quem avançar, ganharia mais 650. Aí, o Ascioli, pé esquerdo! Bateu pro gol! A bola foi direta ali pra fora. Futebol na Ianguera, a gente torce junto. Empréstimo Itaú. Até 90 dias para começar a pagar. Aí, o tiro de meta ali pro time do Paraná. Já pressionado ali o Bruno. Aí, o toque ali na frente. Rodadinha de abraços já começando. Teodoro de Castrolino! E aí, galera do Tocantins nos acompanhando, hein? Olha, a bela cidade de Colina do Tocantins. 35 mil habitantes. Mira Norte e Lagoa da Confusão. Aí! Registrando o abraço, um forte abraço a todos. Aqui vem de novo ali o Palmas. Grilo. Cruzamento mais aberto. Pega só pro Tiaguinho. A galera se empolga. Cresce o Palmas. Olha o passe mais atrás pro Marlon. Olha o Balnei. Bateu pro gol. Bateu o tempo de zinho. Volta pro Tiaguinho mais uma vez. É o Palmas tentando pressionar ainda com o Tiaguinho. É o homem a ser marcado. Queria ali a falta. Guilherme. A galera ainda tinha querendo a falta. Aí a falta foi pro Paraná. Que já cobrou rapidinho. E na sequência. Cruzou na bola. E no esquerdo um pouquinho, né? Agita a galera. Aí na cavadinha ficou fácil ali pro Arlinson. Leverguerra. Um abraço vai pra quem, hein? Um abraço vai pro pessoal lá de Alvorada. Pessoal de Duerê. E de Formoso do Araguaia. Rapaz, ó. Duerê. Aí. Eu já vou mandar aquele abraço mais tradicional pra aquela comunidade. Alô, Araguaína do Norte do Estado. Forte abraço pra vocês. Gurupim, Guaraí. Marianópolis. Todo mundo se ligando. Aqui na tela da Iguera. Nossa hashtag, hein? Gravem aí. A gente torce junto. Galera do Peixe. É, já foi lá? Já foi lá. É. Sensacional. A Praia da Tartaruga. E o Theodoro lembrou muito bem, né? A bela Lagoa da Confusão. É um espetáculo. Aí a confusão ali no meio deu certo ali pro Valnei. Já deixando lá na direita. Vem avançando mais uma vez ali o Palmas. Pé esquerdo. Chegou ali cometendo ali a falta. Não, deu linda vantagem. Tá valendo. Vem Tiaguinho. Pé direito. Cruzamento na área. Marlon. Olha o Ascioli. Dominou. Teve tempo. Parou. Tentou. Pensou demais. A gente não sabia o que fazia, né? E aqui o Paraná já busca o contra-ataque. Lançamento pro Robson. Aí saiu o Jenerson. De soco ali o goleirão mandou ali pra fora. Futebol na Iguera. A gente torce junto. Novo Chevrolet Onix. O primeiro e único com Wi-Fi de série. Aí a jogada ali pro Robson. Olha o Jenerson aí. Clebão. Na época de goleiro. Foi esperto ou não? Acreditou ali no Guilherme. Acreditou. A bola quicou e não subiu muito. Quase que foi engonado pelo kick da bola. Porque demorou um pouco pra poder fazer a leitura. O Jenerson que fez a base toda dele no Fluminense. Fluminense do Rio de Janeiro. Então, um goleiro bem formado. Um goleiro que precisa pegar ritmo de jogo. E buscar espaços maiores como tá buscando aí no Palmas. Aí o Robson. Já já no nosso show do intervalo. Tem o gol do Caxias, né? O gol por enquanto. De empate do Caxias pra cima do Botafogo. Vamos rever, né? Na verdade o gol do Botafogo. Acompanhar o gol do Caxias. Pela Libertadores e Guarani do Paraguai. Vai vencer o Corinthians por 1 a 0. O jogo lá tá pra quase 41 minutos. Tá aí pra você a informação. Alô você internauta também nos acompanhando. Globosport.com.br É, Copa do Brasil. Noite de quarta-feira. Logo depois do jogo. É, da partida. Segue o jogo hoje com o Lucas Gutierrez. Entrando no ar. E resenhando toda a rodada nessa noite de quarta-feira. Imperdível. Mais uma vez ali o time do Paraná. Vai vencendo por 1 a 0 o gol do Thiago Alves. Aí ele com a bola. O cabelo é 10. Tava sumidinho do jogo. Aproveitou ali a falha do Brendo. E vai decretando por enquanto a classificação do time paranaense. Guilherme. Avançou demais. Deu certo. Foi bem na dividida. O Thiaguinho aqui na esquerda. O Thiaguinho devolve ali no meio. Boa bola pro Ascioli. Aí o lançamento. Tava ali no meio. Recupera o Paraná. Mas na hora que foi fazer o passo o Fabrício. Não tinha ninguém. E o Carlos Dias tá sentindo. O Carlos é o número 5. No time do Paraná. Alô, Lucas Ferreira. Direto aí do gramado do Milton Santos. A sua primeira transmissão conosco. Vou deixar aberto o espaço também, né? A gente já mandou um abraço pra tanto município. Tenho hoje um especial também na rodadinha de abraço, Lucas. Pra minha querida Araguaína. A princesinha do Norte. A segunda maior cidade do Tocantins, Vitor. Ah, certo, né? Fui bem nessa, né? Porque na hora do abraço mandei pra Araguaína. Alô, Norte do Estado. Enquanto ele tá revendo ali a entrada do Aciola em cima do Carlos Dias. Foi onde ele ficou sentindo aquele lance. Vitor. Pois não. E o Carlos Dias é exatamente a surpresa do técnico Allan pra essa partida. Ele que ganhou a posição do Cazu. Ele foi bem contra o Atlético Paranaense no Clássico do fim de semana passado. E ganhou aí a posição pra essa partida. É, o Carlos Dias. Um empate em 1x1 no Paranaense. Já no Campeonato Estadual não vive um bom momento, né? O time do Paraná ainda meio desconfiado. O time mais resenhando do que jogando, né? Tá em oitavo. Se terminasse hoje o campeonato, estaria ali na zona de classificação. Mas se tratando de Campeonato Estadual, o Paraná tinha que estar lá em cima. E a surpresa foi tamanha porque colocou o time misto e empatou com o Atlético Paranaense, com o time principal. Aí o lançamento tá ali na frente. A bola vai direto ali pra fora. Por isso que o Allan resolveu fazer algumas alterações. Ele falou, opa, coloquei o misto, foi melhor do que o titular. Então precisa dar uma mesclada. Uma das dúvidas que ele acabou ficando foi do Alisson. Vai bater o tiro de meta agora. O Marcos entrou, entrou muito bem. Fez quatro defesas, né, no clássico contra o Atlético Paranaense. Então a pressão em cima do Alisson aí já tá grande também. Ali na frente o Rodrigo Rodrigues. Por enquanto segue o placar pra você. De zero pro Palmas. Um para o Paraná. Gol do Thiago Alves no primeiro tempo. Aí o lançamento aqui da esquerda pra Thiaguinho. Thiago vem avançando. Guilherme. Rian. Boa bola na direita. Que visão ali do Rian. Grilo. Aí o Palmas buscando talvez um empate nesse fimzinho no primeiro tempo. Rian. Aí o time avançou. Deu espaço. Rodrigo Rodrigues. Já lançando aqui na direita pra Robson. Aí o Canhotinho. Lançamento pro Rodrigo. Condição legal. Tentou ali a jogada individual. E acreditou o Pierre. Até o finalzinho. Camisa três. Evitando ali o escateio. Rodrigo Rodrigues, né. Disputou a Série B do ano passado com o Atlético Goianiense. O Atlético acabou conquistando sua vaga pra primeira divisão. Pra Série A do Brasileirão. E o Rodrigo. Ficou fora dos planos, né. Tá aí no Paraná. Por enquanto de olho na Série B do Brasileirão. Aí não evitou ali a saída do Thiago Alves. 45 minutos. Lucas Ferreira já vai subir a plaquinha por aí. 4 minutos, Vitor. Vamos até 49. Justo ou não, Teodoro de Castrolino? Tu tivemos algumas paralisações, né. Justo. 85 paralisações. Já já no nosso show do intervalo. A gente vai falar ainda mais de Copa do Brasil. Tem Taça Libertadores. Você acompanhando nessa noite de quarta-feira. A gente falou pra tanta cidade, né. Não esquecemos aqui da capital. É lógico, né. O pessoal falando. Não vai mandar pra Palmas. Com certeza, galera. Os bares nos acompanhando. Aí o cruzamento. Aí acabou fazendo o corte ali o time do Paraná. Vamos pra 46. Prometendo o jogo até os 49. O senhor Marco Aurélio. O árbitro da partida. E o passe ali do Bredo. Tentando se redimir. O lançamento lá na frente. Ele Nilsson. Aí tentou sozinho ali o Ele Nilsson. Acabou perdendo. Depois o Fabrício acabou isolando ali pra frente. O Rodrigo Rodrigues consertando. Volta mais uma vez o Paraná. Segue o placar por enquanto. 1 a 0. O time paranaense. Gol desse aí, ó. Thiago Alves. Dispara aqui na direita o Robson. Tem habilidade. O canhotinho. Aí o Robson. Levou pro pé direito. Buscou o cruzamento. Foi esperto. Ali pra fazer o corte. O Pierre. Thiaguinho. Guiã. Já faz o lançamento aqui na esquerda. Vem o Marlon. Aí o Marlon aposta em velocidade. Fez ali o Breck. Cruzou na área. Teve o desvio. E volta mais uma vez ali o Paraná. Que de certa forma não se desespera, né? Quando é atacado, né? Cleber Guerra. Tem uma certa maturidade na saída de Mola. É, principalmente no setor defensivo. O Paraná tem um equilíbrio muito bom, né? Ali com o Fabrício. A gente vê o Fabrício bem tranquilo. Jogando firme. Isso daí dá uma tranquilidade. Olha a furada. Cruzamento. Chegou ali o Brando. Dessa vez fechando ali o cerco na linha da pequena área. O Rodrigo Rodrigues até olhou. Tá muito esperto ali talvez pra fazer o gol. Volta mais uma vez ali o Paraná. Juninho. Aí recebendo ali na frente. A tranquilidade do Fabrício e do Tales, né? Dois jogadores já com mais bagagem. Isso dá uma tranquilidade. O Fabrício foi formado no Flamengo. Tava no Paraná Cruz do ano passado com passagem pelo Guarani. E o Tales, né? Que é um jogador que promete muito. Veio do Criciúma. Então andas à posse nesse setor defensivo de um equilíbrio. Atrai o Palmas pra tentar sair e definir o jogo. O Palmas tem que ser inteligente. Precisa bloquear principalmente o meio campo com os volantes. Aí o lançamento lá na frente. Seria ali pro Guilherme. Apenas arrebiu o solilateral pro time do Palmas. Guilherme. E aí a jogada mais atrás. Rian. Já passa mais uma vez. Vai terminar já o primeiro tempo. Falta lá em cima do Rian. Por enquanto um a zero o Paraná. Vai esperar a última cobrança então. O senhor Marco Aurélio. O torcedor do Paraná também marca a presença no Nilton Santos. A maioria com certeza é do tricolor da capital. É do time do Palmas. Mas tá ali a bandeira do Paraná. Pra você ali no alto vídeo. Agora sim autoriza ali o árbitro. Vem com o pé direito ali o Rian. Alçando o bala na área. Aí o desvio. A bola vai pra fora. Escranteio. Que jogo hein. Vamos pra 50. Prometeu até os 49 né. Vamos ver. E quer a cobrança do escanteio. Aí o levantamento. Aí sim. Ergue o braço ali o Marco Aurélio. De Minas Gerais. O árbitro final. No primeiro tempo. Por enquanto um a zero pro Paraná. Gol do Thiago Alves. Tá aí na tela pra você. Vamos ver. Nosso show do intervalo. O Lucas Ferreira tá lá na beira do gramado. Assim que já tiver convidado por aí Lucas. Já pode acionar a gente. Acompanhando a saída dos dois times. Vai lá. Autor do gol Lucas. Autor do gol aqui. Como é que foi a jogada. O atacante tem que. O meio tem que ficar sempre atento ali né Thiago. É tem que ficar sempre atento na bola que. Que passa. O professor conversa com a gente. Fui feliz no gol. E é isso que importa. O que foi aquele choro ali? É da minha avó que faleceu. Aí eu desejei esse gol pra ela. Ok. Obrigado Thiago. Aí o autor do gol da equipe do Paraná. É. Lembrou. A avó. Legal. Acabou desabafando no momento. O Thiago Alves. Já tem alguém do Palmas também por aí Lucas. Vamos lá. Conversar aqui com o centroavante. Palmas. Dá pra reverter a situação? Sempre. Vamos lá. Não quis conversa. Vamos lá. Foi pro vestiário. É. A galera saiu meio de cabeça quente. Talvez pra aquela palestrinha né. Porque vai ter que fazer dois gols né. Pra passar pra próxima fase. Já o Paraná joga tranquilo. Pode até perder um gol. Pode empatar. Que avança pra segunda fase da competição. A gente vai então começando o nosso show do intervalo. Já já voltamos com imagens. Pra você em todo o estado do Tocantins. Estádio Nilton Santos. Por enquanto a festa da galera. É. Vai dando o Paraná. Mas tem muita coisa ainda pra acontecer. Futebol na Anhanguera. A gente torce junto. Pra você em todo o estado do Tocantins. aí do estádio Newton Santos recebendo um bom público, por enquanto vai dando Paraná, né? 1x0 pra cima aí do time do Paus mas nessa noite de quarta-feira tá de volta a programação pra você que acompanha o futebol, hoje ainda tem o segue o jogo, mas no nosso show do intervalo vamos já direto com a Libertadores da América, o Guarani do Paraguai vai vencendo parcialmente o Corinthians por 1x0, vamos acompanhar o gol com a narração do Cleber Machado então, muito bem, 1x0 então pro Guarani, pressão do Corinthians agora vamos pra Copa do Brasil jogando lá no sul do país, em Caxias Caxias e Botafogo vão empatando em 1x1, os lances e os gols com a narração do Luiz Roberto muito bem é, jogo agitado, né? a gente vai pra mais um intervalo já já voltamos, direto aí do Newton Santos a galera fazendo aquela boquinha é, bola rolando pra Palmas e Paraná continue com a gente futebol na Anhanguera a gente torce junto muito bem, estamos de volta com a nossa última participação do nosso show de todo intervalo estádio Newton Santos de Palmas, né? capital do estado do Tocantins pra todo o estado do Tocantins, né? hoje a transmissão da rede Anhanguera sejam muito, realmente, muito bem-vindos é legal a gente ter esse contato, né? pra você que tá nos assistindo pela primeira vez Cleber Guerra, Vitor Roriz, Teodoro de Castro continuando já já reportagem do Lucas Ferreira mas por enquanto, amigo era pra tudo perfeitamente, né? pro Paraná foi lá, atrapalhou com o Tiago Alves gostou do que viu no primeiro tempo Cleber? vamos então acompanhar, então? vamos lá vamos lá, então Natelo, os melhores momentos é, quem começou assustando mesmo foi o tal do Diaguinho, né? o Diaguinho tava impossível o Diaguinho fez o terror ali pelo lado direito passou por várias boas chances ali driblando criando com muita criatividade e criou essas oportunidades mas infelizmente no erro do Breno teve a infelicidade de tentar sair jogando a bola acabou ficando um pouco presa na grama não tinha nada com isso ali, né? o Tiago e foi pra cima acabou batendo cruzado fez o gol o Tiago Alves 1x0 pro Paraná mas dentro do jogo Palmas tá bem precisa melhorar no segundo tempo pra tentar fazer o gol de empate e a virada e buscar a classificação muito bem, tá aí então as finalizações, né? o Alemão que entrou no segundo tempo Teodoro de Castrolino o que a gente pode falar do trio? talvez apenas um cartão aplicado mas o jogo parece que ainda tá tranquilo sob controle, não é isso? não, o jogo bem você avalia o ato pela parte disciplinar a parte física, a parte técnica que eu trabalho em equipe até agora todos esses esquisitos eles também e o que a gente talvez pode esperar? porque o time da casa tem a pressão talvez de virar, né? claro, nesse segundo tempo sem dúvida nenhuma ele vai ser muito mais exigido ele vai ter muito trabalho que nos três últimos minutos realmente teve algumas faltas que ele deveria ser um pouco mais rigoroso e a torcida já empolgada, né? talvez no segundo tempo pra tentar empurrar e aí o árbitro em formação mas vem da nova geração não pode esquecer que o aplauso do árbitro é a vaia como ele tá sendo muito vaiado eu acredito que ele está gostando do jogo também muito bem vamos então pro segundo tempo alô Lucas Ferreira já tem movimentação por aí o Paraná já mexeu, né? no primeiro tempo o Andrei saiu por entrada do Rafael Alemão mas temos mais modificação por aí ou não? ainda não, Vitor Palmas voltando aqui o pessoal ainda no túnel mas ainda sem informação de mexida muito bem o Palmas ainda não informou ali a sua mexida voltando nesse momento Kleber Guerra mas você mexeria se fosse o Alexandre Gomes talvez pra colocar o time mais ofensivo pra esse segundo tempo que agora tem que fazer dois gols, né? o Palmas tá bem no jogo acabou, né? num erro individual sendo prejudicado e levando o gol mas é uma questão de posicionamento não é nem questão de mudança porque a equipe tá bem acho que precisa ter uma aproximação um pouco maior principalmente do Ascioli o Ascioli só após o gol que o Ascioli começou a participar um pouco mais então o Ascioli precisa receber mais a bola e fazer com que essa bola chegue com mais qualidade no Marlon e também no Elenilson então é essa participação não é nem questão de alterações mas sim de uma motivação maior vai lá, Lucas! Victor tem mexida assim agora no Palmas confirmada vai entrar o Bruno no lugar do Ascioli a gente tá aqui com ele Bruno, o que o professor pediu pra você aí? Ah, pediu pra ser mais intenso agora, né? aproveitar que o lateral tá com o amarelo e ir pra cima dele Bruno, vai pro jogo, Victor muito bem o Bruno, número 15 do time do Palmas já vai ali prontinho pra entrar vai sair o Ascioli número 10 acabou sentindo, né? então assim não suportou não suportou o ritmo o Ascioli e a entrada do Bruno pra poder dar um ritmo um pouco melhor do que o Ascioli que fez tratamento lutou muito ali com a contusão que teve então entra o Bruno pra poder fazer essa movimentação o Bruno que já estava no Palmas no ano passado veio do Guarulhos então tem a oportunidade de tentar fazer o time ficar um pouco mais ofensivo e que esse trio de ataque funcione porque só o Thiaguinho que jogou, né? nós temos agora dois Brunos em campo nós temos o lateral do Paraná o Bruno e o atacante ali talvez o Meia do time do Palmas que é o Bruno vamos chamar de Bruno Humberto tá correto o Kleber Guerra é, o Bruno Humberto pra gente poder diferenciar dentro do que está querendo aí o Alexandre Costa é uma participação um pouco maior que o Ascioli pela contusão acabou não conseguindo trazer vai exigir um pouco mais do Elenil pro Elenil retornar um pouco que tem essa característica de armação e deixar o Thiaguinho com o Marlon e o Bruno um pouco mais à frente tentando finalizar e buscando o primeiro gol importante o Palmas não se desorganizar manter a organização tática que está tendo pra que consiga o seu gol de empate se abrir o Paraná tá demonstrando ser uma equipe mais madura consciente de que pode conseguir a vitória fora de casa então tá bem tá valorizando muito esse resultado mas o Palmas tem condições de buscar o empate e a virada muito bem Vitor já a bola rolando também pra Copa do Brasil né os outros resultados a gente falou de Caxias e Botafogo zero pro Faixe zero pro Goiás jogo direto lá da Arena Amazônia pois não Lucas rapidinho Paraná sem mexida e o técnico Alan a palavra de ordem dele agora é gastar a bola lembrando que o jogo Goiás e Faixe né jogo tá zero a zero mas começou agora reviso no fuso horário em Manaus e começou às dez e meia da noite jogo já com sete minutos de bola rolando bola rolando também pro segundo tempo aí autoriza ali o árbitro e a bola voltou a rolar no Belton Santos vamos juntos mais quarenta e cinco minutos de bola rolando mais os acréscimos pra gente conhecer e você que navega também pela internet globoesporte.com barra teó pra gente conhecer quem vai avançar pra segunda fase vai o Palmas vai o Paraná é o Palmas tem que vencer o jogo o Paraná com esse o empate já classificavam aí abriu uma boa vantagem né por enquanto com essa vitória parcial a bola acabou resvalando ali no braço por isso marcada ali a falta Rafael Alemão ao vivo aí pra todo o estado do Tocantins muito obrigado pelo carinho pela audiência saindo gol pela Libertadores por enquanto lá na Copa do Brasil um para o Caxias um Botafogo a Libertadores segue Guarani do Paraguai um Corinthians zero saindo gol no segundo tempo a gente vai informando aqui pra você aí o lançamento ali na frente pro time opa no sentido ali o Valnei já a primeira falta né cometido ali pelo pelo time do Paraná e a garotada vai aí ó dizendo o Valter ou o Valter enfim galera participando aí nas arquibancadas aqui vem escapando pela direita o Grilo aí o passe e condição legal a batida pro gol apareceu ali o Elenilson com o pé direito a bola desviou vai pra fora e condição legal hein olha o passe do que ele dominou e bateu tava esperto ali o Fabrício mandou pra escanteio muito boa bola do Thiaguinho enxergou muito bem o Elenilson o domínio que acabou ficando muito dentro do corpo e não conseguiu fazer o movimento pra chutar mas uma boa oportunidade desperdiçou o Palmas aí o levantamento ali do Rian olha o desvio chegou ali na sobra mais uma vez ali o time paranaense aí a bola na direita pro Grilo vem o Palmas agora atacando a sua direita jogando de azul aí o lançamento do Rian condição legal aí cruzamento na segunda trave olha a puxada vai pintar o golaço espalma ali o Alisson mandando pra escanteio teve todo o tempo do mundo ali o Marlon olha o lançamento olha o Elenilson rapidinho cruzou olha o Marlon a meia puxeta ali quase olha o gol aí o corte feito ali atrás vem a resposta ali do Paraná opa já limpou dois ali o Thiago Alves autor do gol tá com moral na noite Rafael Alemão o jogo começa bom também no segundo tempo e você torcendo junto aqui na tela da Anhanguera Caio Juninho volta ali pro Caio movimentação o Marlon e o Rodrigo o Rodrigo fica paradinho ali no meio né é um centro avante realmente nato né Juninho agora se movimenta o Rodrigo vem Guilherme fez ali o corte de cabeça Robson ajeitou ali pro Carlos Dias boa bola aqui na esquerda vem Juninho cruzamento na área espalmou ali o Gênero é porque senão seria o segundo dessa aí atrasou demais ali o Thiaguinho na sobra vamos aí opa passou bem aí já faz a inversão lá na esquerda vem de novo ali o Palmas buscando ali o gol de empate já no início do segundo tempo meu Guilherme cruzamento na área bola muito forte pega a sobra o Thiaguinho na verdade o Marlon né camisa no número 9 cruzamento ali na área o desvio ali do Elenilson fica fácil ali com o goleiro o Anderson e aí 4 minutos a todo vapor 4 minutos uma movimentação intensa o Elenilson ficou sentindo ali parece mais cãibra né tá puxando ali a perna mas o Marlon já emendou um voleio muito bonito a primeira defesa do Alisson foi muito bem o Alisson não quis se complicar colocou pra escanteio e logo em seguida o Paraná foi à frente e o Gênerson teve trabalho também conseguiu cortar contou ali com a falha do zagueiro mais uma vez e ele acabou acreditando e fez a defesa o jogo volta volta movimentado se era pro Paraná gastar a bola tá tentando jogar e o Palmas tá acreditando que pode chegar o empate aí a jogada pela direita vem ali o time do Paraná Robson vem com o pé esquerdo que é o bom levantou pro Thiago tentou ali uma meia bicicleta o alemão pega a sobra ali o Palmas acabou perdendo Rodrigo Rodrigues vem com o pé esquerdo bateu o Gênerson defendendo ali pro time do Palmas hein o jogo é bom vem de novo ali o time do Palmas Guilherme você já sabe que amanhã tem o J1 e você todo dia ao meio dia né no jornal Anhanguera entra no ar trazendo as principais notícias aí do seu estado é fique ligado na principal o principal jornal que traz as informações aí do Tocantins é aqui na tela da Anhanguera o J1 ao meio dia aí por cobertura olha o golaço no travessão vai entrando o Alisson sensacional quase quase uma pintura Kleber Guerra que visão né pegou muito bem na bola o Elenilson o Alisson acabou precipitando um pouco errou mas conseguiu se recuperar a tempo uma pintura mesmo se sai o gol seria um golaço mas através dessa bela jogada pode dar moral e o Palmas melhorar ainda mais e ganhar confiança para buscar o empate aí o arremesso ali para o time do Paraná rapaz mas quase realmente fez ali um golaço vem o Paraná com o Caio já devolve mais uma vez na esquerda tem liberdade ali o Juninho cruzamento a bola desviada ali no grilo arremesso lateral futebol na Anhanguera a gente torce junto Epoclér elimina as toxinas do fígado fígado Epoclér quase que vai realmente entrar para a história ali o Elenilson quase entrou essa edição do Big Brother está de tirar o fôlego com a galera da pipoca e a galera do camarote toda junta e misturada hoje depois de o cego jogo na TV aí a jogada pelo lado esquerdo vem o time do Palmas Rian vamos com oito minutos já no segundo tempo aí o lançamento na esquerda para o Bruno Humberto entrou no segundo tempo está com fôlego aí o Bruno com o Tiaguinho vai caindo mais pela meia agora o Tiaguinho era a função do Ascioli o Tiaguinho jogou o primeiro tempo todinho nas pontas e o Bruno vem aí o Palmas vem o Bruno jogada mais atrás para o Elenilson ficou no chão queria falta vou nem cerca já pede tranquilidade também é o time do Paraná a fórmula ali na saída de bola o jogo é aberto o Paraná adiantou a marcação está tentando abafar o Palmas dentro do seu campo mas o Palmas está conseguindo boas jogadas na ligação direta nessa daí a gente viu que saiu e saiu bem e o Palmas também tenta abafar a saída do Paraná então o jogo é aberto é lá e cá jogo totalmente aí indefinido qualquer uma das duas equipes pode conseguir o Palmas conseguiu o seu primeiro e o Paraná conseguiu o segundo aí a roubada de bola vem ali o tricolor da capital Palmas para cima precisa de dois gols para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil já o Paraná vai na boa fez um a zero no primeiro tempo com o Thiago Alves vai carimbando o passaporte para enfrentar ou o Bahia de Feira ou o Luverdense que irão se enfrentar ainda aí o levantamento na área ali o corte feito recupera mais uma vez ali o Palmas reloginho marcando nove minutos e meio quase dez amanhã será que Mayara e Maraíza vão soltar a voz vão soltar o Rios vem com as perguntas de Tatar Fenerco veja amanhã logo depois do BBB no Lady Night realmente imperdível aí o Rian apertando Carlos Dias cochilou perdeu foi esperto o Elenilson e na sequência ali a falta e tem pressa o Palmas não deram espaço voltou atrás ali o senhor Marco Aurélio por isso é falta ali para o Palmas cobrar e agora um cartãozinho no jogo aplicado para o Bruno lateral direita do Paraná do Paraná já ia escapando ali o Bruno Humberto ele puxará Bruno por isso que eu perguntei para o Kleber vai de Bruno para Bruno boladinho ali Rafael o Alemão a sequência mais uma falta falta cometido em cima dele gasta um pouquinho do tempo o Alemão não tem tanta pressa assim mais ou menos entrou bem no jogo o Alemão entrou no decorrer do jogo já pegou o ritmo jogador de característica interessante é grande mas consegue ter uma boa mobilidade e já deu duas ou três arrancadas bem interessantes pela Taça Libertadores segue Guarani 1 a 0 para cima do Corinthians a gente já acompanhou o gol do time Paraguai no nosso show do intervalo pela Copa do Brasil faixa 0 Goiás 0 já começou às 10h30 da noite já no segundo tempo segue o empate Caxias e Botafogo vão empatando em 1 a 1 aqui o nosso jogo o Palmas vai perdendo para o Paraná você torcendo junto aqui na tela da Ineguera Juninho vai se mover tanto mais o Thiago Alves aparecendo mais para o jogo passa ali para o Juninho chegou o Grilo a bola foi ali para o escanteio e aí vai adquirindo mais confiança porque o Thiago agora está mais solto o gol acaba dando confiança isso aí é natural o Thiago é um bom jogador bem formado como a gente já colocou está tendo só a primeira oportunidade aí na equipe principal veio do sub-23 do Palmeiras então o gol dá toda a confiança a gente vê o Juninho também mais solto o Paraná ganhou confiança com o gol é um time melhor distribuído em campo nesse segundo tempo aí o lançamento ali na área o desvio chegou o Guilherme ali com o pé esquerdo aí dividida com o Marlon ele e o Bruno o Marlon levou a melhor foi no corpo já procura o lançamento na frente olha ali recebeu o Bruno tem a chance do gol de empate levou o pé direito a batida Alisson olha a sobra de novo dá a bola desenhada volta o Thiaguinho agora para caprichar bateu direto ali para fora futebol na Inanguera a gente torce junto Muita gente vai dizer que o Bruno errou o gol mas fechou né ele abaixou a cabeça na hora que viu o goleirão cresceu ali o Alisson o Elenilson tentou de prima e depois o Thiaguinho já nem olhou para o gol tentou de qualquer maneira mérito do Alisson ou não? mérito do Alisson ele diminuiu a distância abafou no momento em que ia dar né o toquinho de bico o Alisson conseguiu fazer uma bela defesa segura no zero salvou ali o Carlos Dias hein Carlos Dias também tropeçou para tocar a bola roubou a bola foi na cara mérito do Alisson fez uma grande defesa o Alisson e quase que o Raio cai duas vezes né porque no primeiro tempo o Breno falhou o Thiago Alves foi lá por enquanto vai decretando a vitória do time paranaense semelhante ao erro é semelhante ao erro porque esse gramado é um gramado diferente que ainda agarra muito a bola então o jogador tem que bater bater firme nela para que a bola não fique tão presa como acontece com esse tipo de grama vai mexer ó vem formação o Bahia de Feira né venceu o Luverdense por 3 a 1 o Bahia já classificado o Bahia de Feira de Santana então quem passar de Palmas e Paraná já vai enfrentar de cara o Bahia de Feira na segunda fase aí da Copa do Brasil aí a falta cometida ali no meio o Volney já tem pressa mas vai mexer né Lucas o time do Paraná é isso Vitor Paulo Henrique número 13 vai sair o Bruno número 2 até porque já tem cartão né o Bruno no lateral e aí coloca o Paulo Henrique fôlego novo no corredor né Cléber Guerra setor de marcação porque o Bruno Humberto entrou e entrou forte lá do lado direito então ele faz a entrada do Paulo Henrique para dar essa sustentação o Paulo Henrique ele é zagueiro de referência mas vai ficar improvisado ali na lateral direita aí o cruzamento a bola foi muito forte apenas tiro de meta ali para o time do Paraná futebol na Anhanguera a gente torce junto gol a puro malte que desce girando gira aí o tiro de meta cobrado ali pelo Arisson hoje de quarta-feira lembrando que ainda hoje você acompanha o segue o jogo é por enquanto o faixa do Amazonas zero o Goiás zero o jogo lá na arena da Amazônia lá no sul do país em Caxias o Caxias vai empatando com o Botafogo em 1 a 1 e pela Libertadores segue Guarani do Paraguai 1 Corinthians zero sai do gol vai informando para você que acompanha e está torcendo junto aqui na tela da TV hein agora hein alô Tocantins para você internauta também através do nosso site clubesport.com barra teó vem o Paraná mais uma vez pela esquerda morei recuperou bem ali para o time do Paraná o Tiaguinho girou e deixou dois aí nos dias perdidinho no meio o Tiaguinho levanta a cabeça faz a inversão passa o grilo aqui pela direita Rian lançamento ali na frente volta o Caio recupera para o time do Paraná já sai em contra-ataque tem espaço ali pelo meio para jogar e é isso que vai fazendo o Robson já dispara na direita aí o Robson domina já eram dois cercando ali o camisa 11 do time paranaense é uma entrada um pouco mais forte a galera talvez chia um pouco na arquibancada mas tentou ir na malandragem ou não o Teodoro central do apito olha nesse tipo de lança aí ele teria que ter dado o cartão amarelo para segurar no segundo tempo porque ele está sendo muito exigido e não pode vacilar aí a jogada mais uma vez que favorece o time do Palmas jogando de azul precisa de dois gols tá difícil aí a situação tá tentando furar o bloqueio vem aí o Caio aí a jogada ali pelo meio mais uma vez volta o Rodrigo Rodrigues tá isoladão ali na frente Robson passa ali pro Rodrigo corte feito pelo Rian aí avança ali o Palmas lançamento ali na frente por o Marlon Fabrício antes dele mandou pra fora com seriedade o Camisa 4 do time do Paraná o Tricolor lá da Vila Capanema buscando a sua reabilitação no futebol brasileiro ano passado via de boa campanha acabou terminando a Série B do Brasileirão na sexta colocação pra isso tá de olho nesse início de temporada financeiramente na segunda fase da Copa do Brasil mas é lógico que ainda tem muito jogo né o Cleber Guerra com a equipe bem reformulada o Paraná a equipe do ano passado pra esse mudou muito uma equipe jovem tentando fazer justamente o equilíbrio financeiro ano passado foi um ano muito complicado no Paraná então tenta no Paraná S uma equipe jovem já demonstra que tem boas novidades mas é uma equipe que sem dúvida vai ser muito reforçada pra Série B e dentro do Paraná S já tá sofrendo muito a gente vê a colocação do Paraná aí a jogada ali do Palmas vai invadindo ali o Bruno Humberto encarando o Paulo Henrique é lojinho olha lá ó 19 vamos pra 20 o placar continua favorável ao Paraná o toque de cabeça fez o corte mais uma vez ali o Fabrício o xerifão do time do Paraná e a condição era legal partiu lá de trás é Teodoro acabou acertando o Frederico Soares condição legal tem mexida dupla aí Vitor é vai lá Lucas Palmas vai trocar aí o camisa 21 vai entrar em campo o Luiz Felipe já já a gente confirma quem sai e na equipe do Paraná o ex-corintiano o número 20 o Gustavo Mosquito também vai entrar em campo parece que já vai mexer agora né sai o Tiaguinho número 7 Palmas entra o número 21 da equipe do Palmas o Luiz Felipe é o Luiz Felipe é o Felipinho né Lucas pra nós aqui exatamente o Felipinho então entra o Felipinho né o número 21 o Gustavo Mosquito tá prontinho pra entrar ainda continua na beira do gramado agora se eu preciso de dois gols o Tiaguinho talvez ali ó ajudou e muito nas principais jogadas e aí o torcedor não perdoa né aí a batida ali pro gol primeira participação ali do Felipinho acabou arriscando bastante que o Tiaguinho até agora era vai lá ver e olha ali o Paraná lançamento ali na frente pode pintar o segundo pé esquerdo tem a linha dividida vai pra fora escanteio e era no pé esquerdo bom do Robson mas foi muito bem o Valnei o Valnei veio na cobertura tomou ali nas costas conseguiu recuperar aí no pé de ferro acabou cortando o bom chute ali a boa arrancada do Robson então a pressão em cima do Alexandre é justamente por isso Lucas Gustavo Mosquito em campo é o ex-corintiano Gustavo Mosquito e sai exatamente o Robson camisa 11 da equipe do Paraná olha isso aí já foi pra sua terceira e última né substituição já teve ali a jogada os que também teve passagem pelo futebol goiano né não só no Corinthians né deixou a camisa do Vila Nova tem uma certa experiência né de jogar uma série B base no Curitiba né então base no Curitiba só complementando a informação pra gente poder o pessoal no Tocantins ficar sabendo a aposta do Alexandre no Filipinho é justamente porque ele era a sensação na base do Vasco e o Alexandre trouxe pra poder dar essa oportunidade a ele ele tentava mais uma vez sobre o gol a bola vai direto pra fora tiro de meta ali que favorece o time do Paraná ontem teve eliminação no BBB 20 mas também chegou gente nova na casa hoje logo depois do Segue o Jogo você vê como está o clima entre os participantes do Big Brother Brasil vamos pra 23 minutos estádio Newton Santos pra você na nossa hashtag torcendo junto hoje pra todo o estado do Tocantins pra você acompanhando pela internet globoesporte.com barra teó tem mais uma vez ali o Paraná boa bola olha o Mosquito primeira participação bateu bateu cruzado e o Gêneros mandou ali pra fora e do jeito que ele reclamou foi na batida pegou bem e o Gêneros estava esperto defendendo ali pro time do Palmas boa defesa do Gêneros usou o recurso dos pés bola veio cruzada ele conseguiu alcançar ali com o bico da chuteira na primeira boa jogada boa participação do Gustavo Mosquito aí a nossa micro câmera com orientação na pequena área ali do Palmas juninho o Barça mais aberta teve ali a furada bateu gol 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 do Palmas na verdade do Paraná ali o Camisa 10 o Thiago Alves no A Noite agora que apagão do time do Palmas hein olha o Thiago Alves a furada ainda contou com a sorte com o biquinho aumenta no estádio Nilton Santos dois para o Paraná zero pro Palmas essa aí foi na gaveta não dava pro Gênero isso aí não dava não dava mesmo agora apagão na zaga Cleber não conseguiu cortar o escanteio e no bate rebate acabou sendo feliz o Thiago de biquinho ali numa lucidez muito grande porque antecipou demonstrou vontade demonstrou que tava querendo chegar justamente pro gol no primeiro tempo então faz 2x0 o Paraná complica a situação do Palmas que vai ter que sair à frente agora pra buscar fazer o gol e depois tentar o empate e vem ele buscando o terceiro numa noite impossível o Thiago Alves aí o Alemão pé direito tá deixando com o Rodrigo Rodrigues olha o Paraná bateu pro gol Gênero são espalmou na sequência marcada impedimento Paraná aumenta 2x0 o Palmas nesse momento aí a condição irregular o Mosquito tava em condição irregular acertou lá o senhor Breno Soares Teodoro de Castro Niro na hora do chute ele já estava bastante adiantado olha o assistente número 2 aqui por enquanto 2x0 na hora do gol que eu falei Palmas mas não é o gol do Paraná que na verdade foi um apagão da zaga do Palmas é a Copa do Brasil vai embolsando 650 mil o time do Paraná avançando pra enfrentar o Bahia de Feira de Santana o Bahia de Feira que hoje venceu o Luverdense pelo placar de 3x1 segue 0 pro Flash 0 Goiás Copa do Brasil Caxias e Botafogo vão empatando em 1x1 aí a batida pro gol do Elenilson meu Deus apenas tiro de meta ali pro time do Paraná futebol na Anhanguera a gente torce junto Casas Bahia tem oferta surpresa no aplicativo baixe e descubra parece ali a jogada do Felipinho o que foi finalizar acabou sentindo a bola deu uma quicadinha passou longe a bola do Elenilson cãibra de novo pegou mal na bola o Elenilson a bola fugiu um pouco então pela terceira vez o Elenilson cai com cãibra o Tiaguinho até então não estava sentindo esse desgaste de tamanho tirou o Tiaguinho talvez o Elenilson esteja mais desgastado tem que olhar isso o Alexandre Costa também pra que não fique com o homem totalmente abaixo de recurso duas finalizações duas quedas por cãibra o Elenilson aí o Elenilson pelo Libertadores segue um a zero o Guarani pra cima do Corinthians é o Guarani do Paraguai jogo lá no segundo tempo tá aí o resultado pra você na tela é a fase de grupos na verdade a pré-Libertadores a pré-Libertadores o Corinthians já ter essa missão contra o Guarani vem mais uma vez o time do Paraná começando ali atrás vamos pra 28 minutos já do segundo tempo 2 a 0 Paraná tá tranquilo ali a vantagem para o Palmas nesse momento precisaria de 3 gols pra se classificar vai buscando ali avançar mas depois que o Tiaguinho confesso pra você que depois que o Tiaguinho deixou o campo perdeu um pouco do brilho né ou talvez daquele encontro na Zega Paranista ele deu uma responsabilidade muito grande pro Filipinho na minha opinião poderia ter tirado o Elenilson manteria o Filipinho em campo o Bruno já tinha entrado bem também então assim daria uma sustentação um pouco maior mas continua faltando justamente o pessoal no meio campo pra poder fazer esse apoio então precisa colocar um volume um pouco maior no meio campo dar essa sustentação pra que o Palmas possa ter chance de fazer os gols se não é só no contra-ataque já tá prontinho pra entrar ali o 17 né Lucas vai pra sua terceira e última substituição o Alexandre Gomes é vai entrar o camisa número 17 o Leite a gente confirma quem sai no Palmas aí a jogada vem jurinho mais atrás levou pro chute bateu a bola vai direto pra fora vamos a substituição a terceira do Palmas é o 17 Leite já em campo sai o Elenilson camisa 11 mexida do técnico Alexandre Gomes depois da terceira queda por Câmbra né acabou aí tirando o Elenilson entra o Leite que é outro garoto leve também pouco mais recuado né lateral direito de origem mas vai fazer a movimentação deve liberar um pouco mais o Ruiã o Ruiã pra poder fazer essa sustentação lá na frente aí o lançamento ali pro Palmas afasta mais uma vez ali o perigo o Fabrício vamos pra quase meia hora aí o Leite primeira participação Felipinho Ruiã Ruiã lá na esquerda Guilherme volta no Ruiã tem pelo meio talvez o Volney já busca de três dedos ali o lançamento o Volney pega a sobra já joga aqui na direita pro Leite o Leite também já buscava o cruzamento acabou acertando ali o Alemão que vai desabar quer ver? não já levantou talvez pra gastar um tempinho o Volney girou e girou bem Ruiã avança Guilherme volta ali no Ruiã segue o placar de dois a zero pro time do do Paraná vai encaminhando na sua classificação pra enfrentar o Feira o Bahia de Feira de Santana o Bahia de Feira na próxima fase Ruiã aí encarou a marcação foi desplicente né acabou entregando de graça volta a posse de bola porque acabou rifando ali a zaga do time do Paraná até porque o Paraná fez a está bem postado agora duas linhas uma linha de quatro do homem um é de cinco não dando oportunidade pra que o Palma saia então o bloqueio é muito forte o Palma vai ter que girar essa bola um pouco mais rápido aí o Alemão tá pegando a sobra pro time do Paraná lançamento pro o jogador no meio do time do Paraná o Juninho avançava pela esquerda e vem cartão central do apito Teodoro de Castro ali no segundo cartão aplicado no jogo pelo senhor Marco Aurélio é segundo tempo porque o primeiro tempo é um jogo para o Arthur e o segundo tempo é outro jogo e essa entrada aí o cartão foi merecido e pro Leite né acabou de entrar pra receber o cartãozinho futebol na Inaguera a gente torce junto empréstimo Itaú até 90 dias para começar a pagar pra despistar os bandidos a polícia decide fingir que Luna Alex e Kyria estão mortas será que a estratégia pra proteger o trio vai dar certo? desde amanhã em Salve-se Quem Puder a sua novela da Sete aqui na tela da Inaguera aí o Grilo pegando a sobra pro time do Palmas aí o Tricolor da Capital buscando agora vai ter que buscar força parece uma queda de energia aí pra você ficou escuro um pouquinho né alguns refletores né Lucas por aí é não tá tudo certinho Cleber tem mais uma vez ali o time do Palmas chega chegamos aí a quase 33 minutos do segundo tempo segue 2 a 0 o Paraná vai avançando aí pra sua classificação a segunda fase da Copa do Brasil talvez o primeiro gol a galera pode tirar por causa da falha do Breno mas o segundo foi com méritos também a zaga cochilou na primeira e cochilou na segunda mas o Thiago Alves que não tem nada a ver tava esperto foi lá e marcou os dois aí o Marlon buscava o cruzamento a bola desvia a garotada ali na arquibancada estádio Newton Santos em Palmas pra todo o estado do Tocatins vontade não falta aos jogadores do Palmas existe a motivação existe a busca mas realmente a equipe do Paraná é a equipe mais bem postada está um pouco mais madura está sabendo jogar o jogo tranquilizando ali no sistema defensivo e saindo forte Palmas teve oportunidade então tem que procurar aproveitar as oportunidades e buscar o primeiro gol aí o lançamento boa bola aqui pelo meio Grilo e R olha onde está a zaga o time do Palmas agora parte realmente ali pro ataque o Rian dessa aí eu não entendi não entregou de graça vem o Paraná pra puxar ali o contra-ataque bola na direita se projeta ali o Gustavo Mosquito cruzamento pra ele olha o Mosquito Generson por duas vezes ali já marcando ali a falta de ataque mas fez total né certinho a movimentação o Gustavo Mosquito o Paraná está sabendo jogar o jogo com esse resultado está fazendo duas linhas a gente viu o Rodrigo Rodrigues agora lá na intermediária então além daquela linha que a gente tinha colocado tinha feito uma linha de 5 e uma de 4 agora estava com duas linhas de 5 o Paraná pra se manter aí segurar o resultado roubou a bola no erro de jogada do Rian foi lá dentro e o Generson fez mais uma boa defesa três boas defesas do Generson que não comprometeu até agora no jogo é talvez um golzinho se endiava o jogo né 2 a 0 pra você nos acompanhando em todo o estado do Tocantins a nossa hashtag a gente torce junto Paraná vai avançando aí pra segunda fase fez ali a proteção aí a bola vai pra fora amanhã um capítulo de fortes emoções da sua novela das nove dá uma olhada no que vem por aí amor de mãe capítulo todo dia inédito pra você e você acompanhando aqui na tela da Inhaguera hoje quarta-feira dia de futebol já voltando das noites e parou aqui amigo segue o jogo vem aí Lucas Gutierrez consegue o jogo pela Copa do Brasil giro nos resultados por enquanto segue 0 a 0 Fast e Goiás jogo lá na Arena da Amazônia segue um a 1 Botafogo e Caxias aqui vem o Palmas Filipinho bateu pro gol a bola vai pra fora também segue um a 0 Guarani do Paraguai Corinthians pela Libertadores futebol na Inhaguera a gente torce junto novo Chevrolet Onix o primeiro e único com Wi-Fi de série enquanto a gente tava revendo né o lançamento pro Mosquito condição era legal né Teodoro mas o que aconteceu e que ele apitou foi a falta em cima do Gêneson é a falta no goleiro condição quando saiu tava na mesma linha lance legal aí o Rafael Alemão parte ali o Paraná só na bola volei deixando pro Guilherme aqui já vamos pra casa dos 40 na verdade 37 minutos vamos ver o quanto no primeiro tempo ele deu 4 de acréscimos vem pela esquerda o Guilherme olhou pra área Rian Filipinho devolve no Rian Rian devolve com estilo essa aí a galera nem vibrou né porque o time quer gol Grilo já vai com cautela evitando ali a saída do jogador do time do Paraná já colocando a bola pra fora pra receber ali o atendimento vamos lá rodadinho de abraço continuando o segundo tempo Cleber Guerra pra quem agora? o abraço vai lá pro pessoal de Buriti do Tocantins Ponte Alta do Tocantins e aí a galera mandou um zap aqui agora Rio Sona tá certo valeu acompanhando a gente na tela aí da TV agora tá certo Teodoro de Castro nós estamos na internet também vai pra São Francisco na Califórnia Guanzu na China e Orlando nos Estados Unidos tá certo Teodoro tá internacional galera acompanhando pelo Globosport.com barra teó agora o registro vai Alô Porto Nacional enquanto a gente tá com giro aí no estádio Newton Santos a galera bem da vida hein galera falou vou comer a pipoquinha torcer pro palma mas a situação tá feia galera de Paraíso ah Paraíso valeu Miracema galera de Arraias Araguacema Natividade Pug Mil é o estado inteiro do Tocantins torcendo junto com a gente aqui na tela da Anhanguera muito obrigado realmente pelo carinho relogio vamos pra 39 Lucas Ferreira também o registro no segundo tempo né amigo é isso aí Vitória se essa classificação do Paraná for confirmada é a segunda vez aí que vai eliminar uma equipe tocantinense né virou algoz aí dos tocantinenses em 2011 eliminou o Gurupi também pela Copa do Brasil lembrando que o Palmas era o ano passado acabou sendo eliminado na primeira fase sendo eliminado pelo Juventude não passou na primeira fase perdendo pro time gaúcho aqui vem o Paraná de novo e geralmente quando não é o Palmas quem participa é o Interporto né que também não vive uma boa situação mas o Palmas vem numa crescente nesses últimos anos aí buscando quem sabe o primeiro gol do jogo né pra incendiar ir pro tudo ou nada precisa de três gols cruzamento ali na área Volney devolve aqui na direita pro Leite Leite encara a marcação ali do Alemão já sai pra jogar o Grilo Volney sobrou um braço ali ó nem pressa ali o Palmas Grilo estádio Newton Santos em Palmas no Tocantins Rian recebendo mais uma vez a Copa do Brasil e o Palmas lutando pela classificação aí foi nas mãos ali do Alemão aos 40 minutos do segundo tempo o Cleber Guerra o Palmas tem uma boa equipe a equipe que chegou jogou de igual para igual o primeiro tempo uma falha de marcação do Breno em tentar a saída acabou levando o primeiro gol mas tem uma equipe com qualidade o Alexandre treinador do Palmas montou uma boa equipe alguns bons valores né do Rio de Janeiro um time que sabe jogar a gente viu o Thiaguinho arrebentando no primeiro tempo então acredito sim se continuar nessa batida que o Palmas está tendo de organização de manter as contas em dia fazendo um bom trabalho o bicampeonato já veio fazendo uma boa campanha agora nesse ano também Palmas logo logo vai estar disputando as divisões maiores do futebol brasileiro e agora deu azar de pegar o Paraná que é uma equipe que jamais cascuda estruturada então é difícil realmente ter esse embate jogada aqui com o Leite na direita já volta ali o Grilo protege ali o Fabrício foi ali para o pé esquerdo girou e aí a bola vai para fora diga Teodoro Palmas que com seu presidente Lucas Meire hoje é um clube empresa e que vem se projetando para chegar assim como os outros o potencial talvez de não só de valorizar o futebol local mas de colocar também o Palmas os grandes centros do futebol para disputar uma série B tem calendário é aí o Rian levou pé direito a bola passou sobre o gol teve desvio é escanteio a importância de se ter um calendário pode trabalhar então é campeonato estadual Copa do Brasil tentar buscar os acessos disputando a série T série C galgar uma série B é isso que tem que ser o objetivo financeiramente a questão financeiramente aí vai vir com com o decorrer do tempo aí a bola ultrapassou a linha assim entendeu o senhor Marco Aurélio e também o assistente Frederico Soares tiro de meta ali para o Paraná segue o placar de 2 a 0 lembrando que ainda hoje tem o segue o jogo Lucas Gutierrez resenhando toda a rodada nessa noite tem Copa do Brasil tem Taça Libertadores aí a torcida o pessoal já o cara fechado alguns torcedores do Paraná marcando presença tá lá a bandeirinha do Paraná tá ali do lado esquerdo aqui o é sentiu Thiago Alves é o pisão talvez na hora da dividida não aplicou a falta ali o senhor o senhor o senhor Michael Aurélio mas agiu no bom senso até parou ali o cronômetro pro atendimento mas sentiu realmente o pisão ali o Thiago Alves que caiu e o hábito viu né a maneira que ele levou a gente via que não era o jogador tentando simular o melhor elogio para o Arto é citar pouco ele durante o jogo ele tá em cima do lance bom preparo físico é um Arto jovem promete pra se ter uma ideia desses 40 jogos que estão sendo realizados pelo Brasil afora hoje estão sendo lançados 18 Artes jovens aí os comentários do Teodoro de Castro Lino e você conferindo aqui na tela da Iaguera todo o estado Tocantins amanhã será que Mayara e Maraíza vão soltar a voz ou vão soltar o Rios vem com as perguntas de Tata Werneck desde amanhã logo depois do BBB no Lady Night o Alan já fez a pressão ali volta lá fica em campo porque não pode mais ter mudança então vai ter que ir no sacrifício a estrela da noite a estrela da noite ficou um pouquinho de fora ali mas volta pro jogo o Thiago Alves 44 minutos já do segundo tempo vem Felipinho o Palmas tentando pelo menos descontar aos 44 aí teve o desvio no Juninho é escanteio ali pro time do Tricolor da capital ontem teve eliminação do BBB 20 mas também chegou gente nova na casa hoje logo depois do Segue o Jogo você vê como está o clima entre os participantes do BBB aí o tiro direto pra fora cobrança do Felipinho é outro escanteio ali pro Palmas já já o Lucas informa pra gente quantos minutos já cresce já chegamos aí na marca dos 45 aí o levantamento na segunda trave aí o desvio do Paulo Henrique é outro escanteio agora do lado de lá e aí Lucas subiu o plaquinho ou não? subiu 4 minutos vamos a 49 vamos até 49 mais uma vez como manda o protocolo o senhor Marco Aurélio Fazekas repetindo os mesmos 4 minutos que foram acrescidos no primeiro tempo aí a bola esticada aqui na direita se joga o Juninho talvez um golzinho pra coroar a eliminação mas um gol de honra pro torcedor ficar sair de bem com a vida bateu pro gol ali o Marlon agora o que vai escutar o Alexandre vai né a galera não gostou nada nada depois que o Thiaguinho deixou o gramado a vaia foi grande e começa tudo de novo o Palmas agora tem que continuar firme no campeonato Tocantinense pra conquistar o título e conquistar a vaga mais uma vez dentro da Copa do Brasil pro ano que vem placar final pela Copa Libertadores Guarani do Paraguai 1 Corinthians 0 essa que é a fase pré-Libertadores rolei na verdade Rian Juninho vai terminar o jogo no estádio do estádio Newton Santos em Palmas classificação do Paraná na segunda fase vai enfrentar o Feira é o Bahia de Feira de Santana aí o lançamento ali na área aí já subia a bandeira ali do Marlon levantou lá o senhor Frederico Soares Teodoro de Castro Lino bom que exigido né os dois assistentes e nessa aí estava um pouquinho à frente ou não estava um pouquinho à frente naquele movimento que se chama da figura A para a figura B aí o nosso comentarista de arbitragem central do Apito Teodoro de Castro Lino comentários hoje do Kleber Guerra reportagem lá do gramado do Lucas Ferreira e a gente torcendo junto aqui na tela da Anhanguera Copa do Brasil já nesse dia 5 de fevereiro o Tocantins inteiro se ligando aqui na tela da Anhanguera aí o lançamento para o Grilo condição legal vem o cruzamento na área teve ali a puxada mais uma vez ali o arremesso Grilo olha o Filipinho pé esquerdo bateu para o gol teve ali o toque na sequência ali a falta em cima ali do alemão Kleber Guerra merecida a vitória por enquanto do Paraná avançando na segunda fase ou não? Merecida a classificação da equipe do Paraná uma equipe que está também totalmente reformulada mas a gente vê bons talentos boas opções do treinador do Alan Al o Lúcio Flávio o seu auxiliar técnico colabora sempre na formação da equipe e eu gostei também do Palmas Palmas agora que vai ter o campeonato Tocantinense e a Série D precisa continuar se preparando mas o Paraná foi uma equipe mais madura uma equipe mais organizada em campo Palmas lutou com toda disposição mas o Paraná foi melhor a gente viu ali o placar final Copa do Brasil Caxias 1 Botafogo também 1 e aqui deu Paraná no estádio Newton Santos 0 ali o Marco Aurélio o torcedor aplaude o Tietchan vai não torcedor aplaude mesmo a eliminação do Palmas o Paraná avança a segunda fase vai enfrentar o Bahia de Feira aí pra você o chaveamento da Copa do Brasil aí o Palmas eliminado o Bahia de Feira venceu hoje o Luverdez por 3 a 1 e aí portanto na segunda fase o Paraná enfrentando o Bahia de Feira e já de quebra embolsando mais 650 mil reais vamos lá então no gramado Lucas Ferreira acompanhando a saída do Palmas e também do Paraná e com você amigo aguardando aqui ainda Vitor os jogadores deixarem o centro do gramado os jogadores das duas equipes ainda deixando o gramado tá certo enquanto isso na imagem o torcedor do Paraná isolado mas ali com a bandeira toda feliz pro torcedor do Paraná vai adquirindo confiança já que o Alan é um técnico jovem mas que a diretoria vem apostando e a classificação dá moral até pro Paraná buscar um melhor posicionamento dentro do campeonato Paranaense a equipe que veio aí se preparando pra esse primeiro jogo da Copa do Brasil poupando testando alguns jogadores sair dessa incômoda oitava colocação e buscar estar entre os primeiros também pra que a equipe possa se fortalecer já o Palmas agora volta pra sua atenção no Tocantinense ele vai enfrentar o Esparta lá no Mirandão Lucas Ferreira já tem convidado aí amigo é isso Vitor aqui com o capitão da equipe do Palmas o Rian como explicar essa derrota a essa eliminação Rian não tem explicação acho que ao final da partida deu pra ver a torcida aplaudiu a gente viu que a gente se esforçou a gente deu o máximo jogamos contra uma grande equipe que não pode ter erros e foi aonde decidiu o jogo foram dois erros nossos mas que também não tem como individualizar até porque é um grupo agora é ter paciência trabalhar e buscar o campeonato estadual e depois se Deus quiser um acesso pra Série C ok Rian muito obrigado boa noite muito bem vai lá vai lá Lucas aqui o Thiago Alves o artilheiro da noite Thiago Alves aqui qual que é o peso dessa vitória Thiago pro Paraná pra sequência da temporada é um jogo muito especial pra mim fui honrado com dois gols aí é bom pro clube né pela dificuldade que estamos passando e isso vai ficar marcado na minha vida se for no mundo ok Thiago muito obrigado bom retorno Vitor muito bem valeu Lucas o Paraná que agora vai enfrentar o Cianorte pelo Paranáense o time é o oitavo colocado vai enfrentar lá no Durival de Brito é realmente a situação é essa Copa do Brasil o Kleber Guerra é o resultado 2x0 o torcedor talvez empolgado né pelas duas dois últimos anos o time bicampeão tocadinense é que vem sonhando com o investimento na Série D vai disputar a quarta divisão nesse ano mas de olho talvez não acesso a Série C mas aí de quebra acaba perdendo a classificação mas fez uma boa partida todas essas qualificações que a gente sabe que o Palmas vem adquirindo mas enfrentou uma equipe que a gente já colocou uma equipe que está acostumada a disputar a Copa do Brasil então por isso é o vencedor valeu Kleber Guerra muito obrigado a você no estado do Tocantins que nos acompanhou nessa noite Paraná avança mas vem aí na sequência o nosso segue o jogo e logo depois tem o BBB amanhã no Bom Dia Tocantins os destaques e também no Globo Esporte um forte abraço futebol na Anhanguera a gente torce junto e aí e aí Obrigado.